Fala, meu povo! Eu acabei de assistir o quinto episódio da terceira temporada de Outlander e eu estou com o coração na mão. São, exatamente, 1h35 da manhã, de domingo pra segunda, e eu pensei, cara, pra que dormir? Não é mesmo? Eu vou gravar um vídeo que eu preciso me comunicar com todas as Sassenachs e com todos os escoceses de coração que estão aí do outro lado e esperando agora, ansiosamente, pelo dia 22 de outubro, quando a gente vai ver a continuação desse episódio maravilhoso que acabou de passar na televisão ali e que eu quero rever de novo agora. Maravilhoso? Todos os dias da minha vida maravilhoso. O herói morreu! Não, ele não morreu. O episódio foi lindo, foi incrível, foi bem construído, como todo episódio da vida e foi um soco no meu estômago. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, se eu tava rindo de alegria ou de nervoso. Você começa esperançoso e vai caminhando pelo processo de ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, até que... What? Sabe? Eu tô, tipo, muito nervosa. E aí eu virei pro Panda, meu digníssimo escoces de coração aqui, e falei, amor, o que a gente faz até o dia 22? Elas são duas semanas. Duas semanas. Porque quando você pensa, lá no início da temporada, ah, tudo bem, entre o quinto e o sexto episódio tem um hiato. Você pensa o quê? Uma semana. É um hiato. É um dia que não vai ter o episódio. Mas são duas semanas. Hoje é que dia? Hoje é dia 8? Ah, tô perdidinha, eu não sei, cara. Hoje é dia... Passa parada de viajar no tempo, eu me perdi tudo. Hoje é dia 9, porque já é segunda, né? Hoje é dia 9 de outubro. 22! Você tem noção que a gente vai passar por toda a dezena do 10? E depois vai chegar no 22? Eu faço umas contas que só me prejudicam, entendeu? Eu faço umas contas que me deixam mais nervosa ainda do que eu já estou. Jay me desmaiou. Eu não tô sabendo lidar com isso. Ah, ainda bem que ela cirurgiana, né? Porque se ele teve alguma parada no coração, ela reviria ali. Ela já ajuda ali, né? É, cara. Porque assim, pensa comigo, Claire decidiu voltar no tempo e reencontrar o amor da sua vida. Mas ele não sabia que isso ia acontecer em momento nenhum da vida dele. Então, ele deu uma pseudo enfartada ali, como toda boa pessoa que toma um susto maravilhoso desse, não é mesmo? Será que é agora que ele tem uma EQM? Ele vai ter uma EQM? Será que é agora que ele volta pra primeira temporada? Toca aqui, amor, você é ótimo em teorias. Será que é agora que ele volta pra primeira temporada e fica lá de fantasminha olhando pra... Ah, não. A Diana já falou que é no décimo livro. Ela não vai dar esse momento. No décimo livro, ela explica. A gente não sabe o que acontece agora. Hum, é verdade. Porque as EQMs são explicadas depois apenas. Bom, mas sobre o que é esse vídeo? Não é mesmo que a pessoa tá aqui enrolando, reagindo? Quando, provavelmente quando esse vídeo sair, a live que a gente fez sobre o quinto episódio, eu tô falando, no passado, sobre o futuro. Que quando vocês estiverem no futuro, é o meu passado. Gente, isso é muito Outlander. É, vai lá ver a live. Tá aqui em algum lugar da tela aqui em cima. Mas aí eu tava pensando com o Panda. Eu tenho meus episódios favoritos, tá? De Outlander. Meus momentos favoritos de Outlander que eu fico revendo aqui no aplicativo o tempo todo. E aí eu pensei, por que não compartilhar com todas as Sassenachs e os escoceses de coração daí do outro lado? Quais são os meus episódios favoritos de Outlander? Aqueles que eu fico revendo compulsivamente no aplicativo o tempo todo. Pra vocês também poderem assistir e segurarem essa barra que é gostar de você. Digue, digue, digue. Essa barra que vai ser duas semanas sem Jamie e sem Claire em nossas vidas. Então pra começar, sem grandes enrolações, que eu já enrolei muito até agora. Primeiro episódio. Porque o primeiro episódio, ele é impagável. Você tem tudo nele. Você tem Frank. Você tem Viagem no Tempo da Pedrinha. Você tem tudo, sabe? Tudo acontece no primeiro episódio. Tem a história do vaso que embasa toda a história de toda série. Se você não sabe qual é a história do vaso, reveja o primeiro episódio mesmo. Você tem a família lá do Roger, a história do E tudo mais. Você tem o Frank tentando se dar bem com a Claire. Você tem um monte de coisa legal. Então, reveja o primeiro episódio, porque é sempre muito maravilhoso ver a Claire chegando naquele mundo toda diferente. Ainda traumatizada de guerra, mas completamente aberta ao seu futuro maravilhoso. Que vai ser ao lado do escocês ruivo maravilhoso, que é o James Fraser e tudo mais. Então, reveja o primeiro episódio. Segundo episódio que eu recomendo que vocês revejam, e que sério, é muito divertido, é o episódio do casamento deles. E tem aquela festa depois, e que ele tá completamente sem saber o que fazer. Ela também tá muito louca sem saber o que fazer. E aí, de repente, eles passam horas presos no quarto, fazendo o que eles sabem fazer de melhor. E aí, eles brigam, eles riem, eles se divertem, eles se descobrem. Jamie fica maravilhado pelas conquistas amorosas de Claire ali na cama. As coisas que ela faz, os paranauê do futuro, que ela ensina pra ele. E ele fica empolgadão. Aí, eles saem pra pegar comida. Enfim, é um episódio divertido, que Claire é Claire, Jamie é Jamie. E os dois começam a ser um casal divertido, e que a gente tanto ama e tanto admira. Uma reta final aí da primeira temporada é que eu não gosto de assistir, tá? Já fica a dica aí. Não gosto mesmo de assistir. Mas, eu gosto de assistir o começo da segunda temporada. Que eles estão indo pra França, e ela tá grávida. E eles estão, tipo, empolgados de estarem indo pra lá. Tipo, um futuro novo, longe de problema, longe de rebelião. Ela acredita que pode mudar o futuro. Coisa que talvez ela, né, não tenha aprendido com o Doctor Who, como a gente aprendeu. Que não dá, no caso, pra mudar o futuro assim. Mas ela tenta. Na verdade, ela tenta mudar o passado. Que naquele momento é o futuro dela. Viu? Como aquela parada que eu falei é muito altilão dele. Mas é isso. Eu acho que esse é um começo muito legal, né? Aham, mas tem vários episódios aí no meio que você falou. Que eu tô aqui me erradendo. Qual? Fala um, sugere. O da Guile, quando ela descobre que tinha. O da Guile é maravilhoso. Da relação dela com a Guile, né? Quando ela descobre. Não, elas presas juntam. E aí ela descobre que... Quando elas são acusadas de bruxaria. Maravilhoso também esse periodozinho. Na verdade, sim. A gente recomenda um, mas você assiste para um antes. Esse que eu tô recomendando. E um depois, entendeu? Daqui a pouco, você tá maratonando a temporada e nem percebeu. Eu assisto vários episódios de novo. Até porque a gente cria vários conteúdos de Outlander. Então, eu sempre tô tipo... Mas isso aconteceu em que temporada? Eu vou lá na primeira temporada, reassisto. Inclusive, se você não sabe aonde ficar reassistindo, assistindo, reassistindo e assistindo Outlander. Eu vou deixar o link aqui. Primeiro link na descrição do Fox Premium. Que é onde eu assisto todos os episódios. A galera fica sempre me perguntando aonde eu assisto. Que é muito difícil. Que é difícil de encontrar na internet. Que só tem duas temporadas. Não. As três temporadas estão completas agora no Fox Premium. E aí você pode maratonar a primeira, a segunda, a terceira. Ou só os episódios que você acha mais maneirinho. Tipo isso que eu tô falando que é o que eu adoro fazer. A terceira temporada também... Eu não gosto muito da segunda temporada de ficar revendo. A primeira temporada eu gosto de rever muito, assim. A segunda eu gosto do comecinho e gosto do momento que eles voltam pra Escócia. Prestes a acontecer a Batalha de Couloden, que é muito legal. O contexto histórico desse período da série. É muito bonito, Brie. Mas tem mais um episódio que você tá falando. Qual, qual? O do Madame Blanche. Madame Blanche... Não, Madame Blanche. Isso. Da segunda temporada. Isso. O do cordão que fica preto. O branco que fica preto. Maravilhoso também. Que ela vai lá com o rei da França e pede pra soltar o Jaime da Bastilha. E aí ele fala, então tá, vem fazer umas macumbas aqui comigo. E aí ela faz as macumbinhas e o rei fala, eita ferro, tá bom, eu te ajudo. Entendeu? Fica meio bolado. Mas é ótimo essa fase mesmo pra assistir. Na verdade, assim, eu vou abrir meu coração pra vocês. Os episódios com o Black Jack no final, com a Mary. Aquele processo ali de redenção do Black Jack. Casando com a Mary pelo irmão e cuidando do filho e tudo mais. Que a gente sabe que aí sim vem a linhagem do Frank. Que a gente, enfim, tanto ficou com pena, né? Tadinho. Esse período, assim, também é bem legal pra rever. Tô falando que quando você perceber, você já está maratonando as três temporadas. E aí entra o começo da terceira temporada. Eu acho que agora, tem muita gente que começou a assistir agora Outlander. Porque a gente recomendou e a gente fica muito feliz. Mas eu acho que nesse período, é relevante você assistir de novo a terceira temporada. Eu acho que é uma boa oportunidade, assim, pra pegar aquela boa pipoca, aquele bom brigadeiro. Aquela boa coca-cola. Pegar a galera, pizza, hambúrguer. Tudo. Tudo que você pode comer, que eu não posso comer por causa da intolerância, mas tudo bem. Não sei porque eu tô recomendando coisas que eu não posso comer e tá me dando vontade aqui. Mas tudo bem. Você pega tudo isso, liga Outlander, maratona terceira temporada. Porque a gente vai precisar. A gente vai precisar. Tem coisa na terceira temporada que reassistindo a primeira, você fala Mentira que era isso. Porque tem umas associações. É Diana Gabaldon, queridão. É tipo CSI, entendeu? Ela vai juntando pontas episódios depois. Então agora a gente vai entrar numa fase de reaproximação de Claire e Jamie. Então a gente vai precisar muito de tudo que a gente tem de base de conteúdo sobre Claire e sobre Jamie na primeira e na segunda temporada. Então pega da minha mão. Vamos fazer uma maratona nessas duas próximas semanas. Porque é só isso que a gente pode fazer mesmo. Já que sexto episódio, pós-desmaio de Jamie Fraser. James frouxo Malcolm Fraser que desmaiou. Tadinho frouxo não, né gente? Encontrar a mulher que você ama. 20 anos depois que você achava que nunca mais ia ver na vida, né? Não é frouxidão. Não. Toda razão de desmaiar, tadinho. Tadinho. É porque eu realmente queria que ele subisse e falasse Claire! Ah, meu Deus, eu te amo. Mas, né? É ficção, mas é uma ficção baseada em realidade. Fazer o quê? Então faz isso comigo. Maratona Outlander e dia 22. Aliás, não dia 22. Teremos live antes do episódio do dia 22. Semana que vem a gente vai ter live na segunda-feira do mesmo jeito. Falando sobre o universo expandido de Outlander. Os livros, inspirações de Diana Gabaldon. Então, nosso encontro marcado continua segunda-feira da semana que vem. Às 22 horas ou às 21h30. Não decidi ainda. Estamos decidindo. E aí a gente avisa nas redes sociais. Estaremos aqui no canal comentando o universo expandido de Outlander e tudo que abrilhantou a mente da querida Diana Gabaldon. E dia 22 estaremos aqui juntos urrando por conta do encontro de Claire e Jamie. Tá bom? Aqui comenta aqui embaixo, muito importante. Qual o seu episódio favorito de Outlander e qual você vai fazer questão de reassistir nessas duas semanas... Duas semanas de hiato. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Mas clica mesmo, porque o YouTube não tá entregando. Então faz pelo menos a sua partezinha de clicar e a gente ora os sete deuses pra ver se o YouTube começa a entregar essas notificações. Beijo e até a próxima. Tchau. Sing me a song. Ai ai. Come to meet the Larry Brock. Eita. Com licença. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto